Na Cropital Paulista, São Paulo e Atlético Mineiro, França recebe de Sousa e faz 1 a 0 São Paulo. Marcelinho cruza, Cláudio Casapa faz gol contra, São Paulo 2 a 0. Segundo tempo, o goleiro Emerson rebate e Sousa aumenta, São Paulo 3 a 0. Emerson escapa da marcação e chuta forte para fazer 4 a 0 São Paulo. Depois da jogada de Marques, o Wellington diminui para o Atlético Mineiro, 4 a 1. França cruza e Marcelinho de cabeça, fecha a goleada, São Paulo 5, Atlético Mineiro 1.